E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, foi mal aí pela demora na postagem de vídeos, né? Eu sei que eu fiquei basicamente aí dois dias sem postar nenhuma gameplay assim de jogo e tal. Mas galera, depois a gente fala sobre isso, né? Depois eu faço um vídeo explicando pra vocês e tal, tudo. Mas vamos nos concentrar aqui, que é, tamo na hora de picar, né? Cara, eu quero pegar muito o Groover. Eu quero pegar o Groover, eu tô testando, é... Tô testando não, tô treinando bastante com o Groover. Assim, treinando bastante, né? Vamos lá. Treinando na medida do possível. O quanto... Toda vez que eu tenho um tempinho de jogar, alguma coisa assim, eu vou lá e... E treino, né, véi? Um bagulho que a galera, até hoje, né? A gente vai fazer quanto tempo de canal? Até hoje a galera não entende, mano. Canal não é meu primeiro... Não é meu principal trabalho, né? Então... O tempo que me sobra, o tempo que me resta, assim, é o tempo que eu uso pra jogar um pouquinho, gravar alguma coisa. Eu não sou viciado que nem a galera que é youtuber mesmo, de gravar vídeo toda hora, sabe? Que só se dedica a isso, que não faz mais nada. É outro esquema, cara. Quem se dedica full time pra YouTube e tudo, é outros 500, cara. Mas vamos lá. Eu espero jogar razoavelmente bem aqui. Eu fiz um deck diferente da outra vez, né? Que eu joguei a competitiva com o deck básico e mesmo assim a gente ganhou a partida. A competitiva, cara. Com o deck básico. Agora eu criei um deck especial pro Groover aqui, que é focado em... Não é nem focado em cura, cara. Tipo, vai curar porque o cara é healer, né? Então, querendo ou não, ele vai curar. Mas o objetivo principal é parar os inimigos, né? Paralisar. Usando aquela carta lendária das raízes lá. Raízes profundas, né? Acho que o nome é isso. Acho que o nome é esse. É, raízes profundas. E o deck que eu tô usando é esse aqui, ó. Aumenta a 20% o raio de primavera, que é a cura. Reduz a recarga da primavera. Aumenta o alcance do cipó em 30%. Eu achei isso aqui bastante interessante, 30%. Aumenta a vida máxima e tal. E reduz a recarga de arremesso especial. Que essa é a carta que faz... Faz a coisa ficar boa, né? E, assim, eu começo ou cauterizar ou Cronos. Deixa eu ver. Céreis. Céreis, acho que é bom cauterizar, né? Puts. Acho que eu vou de Cronos. Tá, vamos lá. Daqui a pouco eu vou mandar um salve pra galera aí. Tem uns inscritos aqui que estão participando do vídeo e tal. Vamos dar um salve, né, véi? Deixa só a gente se concentrar aqui primeiro. A gente tentar fazer uma partidinha... Razoável. Ah, não vai dar pra curar. Não deu pra curar, cara. Ó, ó, travadinha inicial. Cara, não dá. Tem muito nego aqui. É, então, né? Não, cara. Não se joga lá, não. Não se joga assim, não, Inara. Não adianta, cara. Tem que agrupar, véi. Mano, não vai dar, cara. Ó, ó os caras como estão viajando. Cara, não vai dar, mano. Vamos lá, cara. Os caras estão voltando de um em um. Isso aí... Ferra o bagulho. Impossível, mano. Esse cara não mata, véi. Cadê o dano? Olha isso. X1 de Inara contra... Cara, tem que agrupar, gente. Faz isso, não. Curar aqui o... Não é necessário. Boa. Boa. Ah, não. Não! Poxa, ia salvar o... Morre! Morre não, cara! Aê! O quê? Mata a Tovault, cara! Ferrou. Cara, tem que manter a calma, velho, senão a gente não vai conseguir. Adeusinho. 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... Caraca, eu voei muito alto aqui, mano! Nossa, a Serious quase morre ali. Prende, prende! Prende esse Torvald! Boa! Ah, não! Nossa, quase eu ulto, mano! Quase! Quase eu ulto sem querer aqui, velho! Quase eu faço uma besteira. Bora ver o que que a gente faz aqui, cara! Vou ter que botar cauterizar, porque tá demais! Tá demais a cola da Serious lá! Vou tentar pegar o Zinho aqui pra ajudar a galera. Que o suporte faz tudo, mano! Suporte, é suporte, é... Fica esperto aqui. A gente tem o ult. Boa! Calma! Por aqui! Calma! Por aqui! Ah, não, cara! Eu fui pra... Nossa, que merda! Ué? Ah, não, drogas! Não, drogas! Não, drogas! Faz isso não, cara! Tu ultou no nada! Não, drogas! É funcionar! Eu soube! Tico! Não, drogas! Não é isso não, tio! Calma! Cadê? Aí! Ué? Não foi o negócio Zim! Aí Boa Vai me levar não Vai me levar não Boa Sai Fora Olha o euzinho ali Foi engraçado essa Sai fora Cuidado que o tom vai te voltar Cuidado Nossa Voltei aqui das cinzas moleque Ah Mano Voltei das cinzas ali cara Nossa Vocês viram isso galera? O cara tava morto já Tava do outro lado do mapa Tava saindo da Matrix 8 7 6 5 4 3 2 5 Boa Linda galera Caraca Puto é que velho Deixa eu mandar um salve aqui pra galera ó Salve pro Emissor que é o Drogos aí Pro Tobirama 666 Firebolt X E Kababuskai Nem todo mundo é inscrito mas né Acho que inscrito mesmo só são os três aqui Emissor O Tobii E o Firebolt Vamos lá Vamos lá 4 3 2 1 Não vou comprar nada não Né Vamos ficar aqui na De Buenas E só dando suporte aqui e tal Não 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 Gente Olha o Torvald cara Torvald tá usando a mesma estratégia sempre Nossa Boa O Tobii tá sempre usando a mesma estratégia avisei aqui pra galera galera tá viajando aí Boa Boa Cura! Cara, os caras não estão ligados nessa ult do Torvod não, mano. Está, tipo... Está muito... Na cara, está ligado? Ele vai para o cantinho ali e o ult. Nossa, eu matei a Tyra aqui sem nem ver. Cura! Ah, que droga, cara. Foi para o lado errado. Nossa, a gente perdeu o ponto, mano. Caraca, deixou os caras crescerem no jogo e ferrou, mano. Come on, let's fight! This shall not stop me. They are attacking us. It's working! Mine shall be working! Zoom. Corre, cara! Pega esse cara, cara. Pega o Torvod. Eu estou vendo o... Ah, nossa, errei. Estou vendo o... O droga zultar pouco, cara. 30 segundos permanecer. Você está aqui. A destruição de destruição. Não! Cura, galera. Não! Não! Pula pro lado errado. Não Peguei no periquito Da Cassie Ah, mano Deixa eu ver, eles pegaram o cauterizar Ah, é, o cauterizar já tá começando a A doer Nossa, o time todo caiu, cara Ah, filho da mãe Nossa E aí, acho que eu vou guardar a ult, né Acho que eu vou guardar a ult É Com certeza Bom Não tem mais o que eu fazer Então eu vou colocar essa daqui, né Quer dizer, não era a ult ainda não Tá 3x2 Cara, tá tenso, velho Era pra ter acabado essa partida logo Vamos lá Aê Vem Vem Vem, toma aqui Toma, já foi Cara, ainda falei Cuidado com a ult do Torvald É, 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 é Digitar aqui, é, cara Ai, cura, cura Ai, corre Boa Boa Aê Ufa Caraca, a estratégia de ir por ali por trás Deu muito certo, velho Deu muito certo Gostei Ah, galera Show de bola, hein Gostei demais Tô curtindo jogar com o Com o O Groover, mano Tô curtindo mesmo Tipo, não pra curar, tá ligado Não pra Pra focar na cura Então é interessante até que É muito difícil de convencer as pessoas Pegarem outro suporte, né É muito difícil Eu já tentei conversar com a galera Falar, não, pega outro suporte Eu vou ficar mais, é É, tipo Flanqueando e E prendendo os caras no chão e tal Não vou ficar focando tanto na cura Mas os caras não pegam outro suporte Acaba pegando outra coisa Então é meio difícil de coisar Então eu tenho que me virar muito em Curar Porque a gente até curou bastante, né 108 mil de cura Até que curou bastante Pra quem não tava focando na cura E E prender os inimigos, né É É esse o objetivo do deck É prender os inimigos a todo tempo A todo instante Fazer de tudo pra prender eles Então Eu acho que deu certo o deck E tá funcionando, né Aqui na competitiva Bom Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado É O canal vai voltar ao normal, né Vamos voltar aí com tudo Postar mais vídeos por dia e tal Tudo Mas ainda a gente vai Eu vou fazer um videozinho Explicando pra vocês Conversando um pouquinho Trocando aquela ideia gostosa Que a gente sempre faz, né Pra poder vocês ficarem cientes E a par De tudo que tá acontecendo Beleza, galera? Então não esquece de deixar o like no vídeo Pra apoiar Incentivar E ajudar a gente a continuar Postando os vídeos aqui pra vocês Se vocês gostam do canal Deixa um like Então é isso aí, galera Valeu, falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho